Eu quis te conhecer Mas tenho que aceitar Caberá A nosso amor o eterno não dá Pode ser cruel a eternidade Eu ando em frente por sentir vontade Eu quis te convencer Mas chega de insistir Caberá É o nosso amor o que há de vir Pode ser a eternidade E mar caminho em frente Pra sentir saudade Paperclips and crayons In my bed Everybody thinks I am sad I would take a ride in melodies And beat em bars We'll hear my voice We'll be both this And you and them together Cause I can't forget about myself Trying to be everybody else I feel a ride that we can't go Oh, away At least my day I let you stay With me I feel surrounded I feel a ride that we can't go Eu ando sempre pra sentir vontade Eu ando sempre pra sentir vontade Eu ando sempre pra sentir vontade Eu ando sempre pra sentir vontade